Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo que isso é tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha tarde, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E gente, agora eu vou tá limpando ali o galinheiro, né? Onde fica os franguinhos. Pra mim tá pegando o esterco, né? E colocar pra curtir. E pra depois a gente usar nas plantações, tá bom? E depois eu vou mostrando pra vocês aí, decorrer aí da tarde, né? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, tá? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Então é isso, gente. Agora bora ali pegar o esterco. Bora lá. Gente, aí esses dias eu já comecei a limpar, né? Porque é três repartições, né? Aqui tá os franguinhos, aí tem esse outro aqui do meio e do lado de lá é onde tá duas galinhas choca. Aí eu vou limpar hoje esse do meio. Aí aqui, esse tanto de esterco aqui, ó, eu peguei daqui, ó, onde tá os franguinhos. Olha o tanto, gente. Aí depois eu vou molhar, né? Colocar pra curtir, olha. O esterco de galinha, gente, é ótimo. É muito bom pras plantas, olha que tanto. Aí tem até uns matinhos aqui bons também, ó, que vai servir tudo de adubo também. Olha a minha mão, gente. Roça assim mesmo. Olha, gente. Então é isso. Agora eu vou pegar o esterco que tá ali, nesse do meio aqui, ó. Eu vou pegar o esterco que tá ali. Eu vou pegar o esterco. Eu vou pegar o esterco que tá ali. Olha gente, tanto de esterco Olha que tem Aí agora eu vou molhar bem Pra ele poder curtir E vamos deixar ele curtir Assim com 15 dias Mais ou menos assim você já pode até usar Mas quanto mais tempo você deixar ele curtindo Ele fica bem mais melhor Mas aí com uns 15 dias 20 dias Já tá pronto pra você usar Mas quanto mais tempo melhor Aí eu vou colocar água aqui agora Eu vou molhar bem pra poder curtir Pronto gente Eu já molhei bem Deixei bem encharcado aqui Ó o esterco Aí agora Só esperar né O tempo certo aí Pra ele curtir Pra gente Usar nas plantas Olha Ficou bem Molhadinho Tá vendo? Então você tem que Encharcar ele Pra ele curtir bem Gente Meu esposo já começou a molhar Né As coisas Aí já tá molhando Os milhos Né E Pra ali tem a jabuticaba Né Que ele tá molhando lá também Aí aqui agora eu Liguei essa mangueira aqui Pra Molhar esse pezinho de caju Que vocês ainda não viram Olha que bonitinho que ele tá Gente Ele já Soltou esse monte de folhinho aqui Depois que nós plantamos ele aqui Tá vendo aí Ele tá plantadinho aqui Joguei cinza Né Nele também Pra ficar bonitinho Aí depois que eu joguei a cinza Aí ele começou a desenvolver bem mais rápido Gente Porque Cinza também É um ótimo adubo também Pra Pra as plantas Eu vou deixar molhar aqui Um pouquinho Tem que arrancar esses matinhos aqui Depois Gente Aí minha esposa agora Ele tá pegando Umas rúculas ali Ó Que já tá ficando velha Pra dar Pra as galinhas Olha que bonitinha gente Ó Já tá dando Sementinha Olha a rúcula Aí ele tá pegando Umas que tá mais velha aqui Pra jogar pras galinhas Comer Já levou um montão já Olha o seu mostrador Ele gosta de te mostrar mesmo Ó Onde vai ser a florzinha Credo Tu pegou minhas florzinhas Tudo Tudo Montuado Credo Olha lá gente Ó Pegou minhas florzinhas Lá do meu jardinzinho Pra jogar pras galinhas Pra jogar pras galinhas Olha pra vocês verem Mas eu deixo né Pra alimentar as bichinhas Também Mas olha gente Tá bonitinha lá Dizendo que é porque tem muito E tá tudo Tumontoado Ai gente Tô brincando Essa eu já ia arrancar mesmo Gente Porque ela tava no Tá no pezinho de De coco né E fica atrapalhando Aí fica dando sombra Pro pé de coqueira Pé de coco Gente Aqui é a galinha Que tirou os pintinhos Esses dias ó Que eu gravei um vídeo Pra vocês Eu ajudando o pintinho Nascer É aquele amarelinho ali Que correu pra ali agora Aí eu ajudei dois Nascer Aquele pescoço empelado E esse daqui ó Esse aqui tá preguiçoso Aí quase Eles morrem gente Porque eles não estavam Tendo força Eles não estavam conseguindo Bicar o ovo Pra sair Aí eu fiquei cuidando deles Dentro de casa ainda Dois dias Aí depois a gente trouxe ele Pra cá Pra galinha Porque ele tava bem mais Molinho E agora já tá Até correndo Mas eu salvei Os dois Aí na hora que eu fui Abrir outro ovo também Aí ele já tava Tudo formadinho Mas ele Já tinha morrido Dentro Do ovo né Não deu tempo De eu salvar ele Infelizmente Mas aí Tem sete ó Agora tudo andando Atrás dela Aí tem mais duas galinhas Choca Daqui uns dias Já nasce também Essa galinha é linda Aqui gente Nessas duas Mangueirinhas aqui De gotejamento Aí aqui é Feijão Carioquinha E quiabo Que tem aqui ó Que eu falei pra vocês Que eu ia mostrar pra vocês Né Em outro vídeo Joguei cinza Também Olha o quiabo Aqui é alface Eu joguei a sementinha aqui Pra fazer as mudinhas Aqui Aí depois pega E planta em outro lugar Aí tem a carreirinha Assim Olha Vai até lá na frente Aí aqui é Feijão carioquinha E tem umas melancia Também lá na frente Uns pés Já tá bem grande Bonito E o quiabo Que tem aqui Aí desse lado de cá É feijão de corda E quiabo também Ah tem machixe Aqui ó Minha esposa plantou Olha Tá bonito também Aqui tem melancia Ali tem mais Pé de melancia Lá pra frente Tem mais Aqui é os milhos E lá Pro lado de lá Vocês vai dar pra ver É a batata doce E tem meus feijão de corda Lá também É a batata doce